Olá, eu sou o Lucas Cruz e hoje quero falar sobre como é importante estar sempre atualizado em Marketing Digital. Em um mundo em constante mudança, é necessário acompanhar as novas tendências e ferramentas para ter sucesso em sua carreira. É por isso que estou aqui para apresentar o nosso programa Experte de Aprendizagem Contínua em Marketing Digital. Este programa é perfeito para aqueles que desejam aprimorar suas habilidades em Marketing Digital e estar sempre atualizados com as últimas tendências e técnicas. O nosso programa é ministrado por especialistas altamente qualificados e com ampla experiência em Marketing Digital. Você terá acesso a uma ampla variedade de cursos, desde o básico até o avançado e todos com certificação. Com o nosso programa, você terá acesso a conteúdos exclusivos, ferramentas e recursos para aprimorar suas habilidades em Marketing Digital. Além disso, você terá acesso a um grupo de discussão exclusivo no WhatsApp, onde poderá interagir com outros alunos e compartilhar experiências. E para que você tenha total confiança em nosso programa, oferecemos uma garantia de satisfação de 7 dias. Se por algum motivo você não estiver satisfeito com o nosso programa, nós vamos te reembolsar, vamos reembolsar seu investimento integralmente. Então, se você quer se tornar um especialista em Marketing Digital e estar sempre atualizado com as últimas tendências e técnicas, inscreva-se agora no nosso programa Experte de Aprendizagem Contínua em Marketing Digital e comece a aprimorar suas habilidades hoje mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí